No cenário econômico atual, a oportunidade de quitar dívidas com descontos brilha os olhos de quem quer pagar, mas os recursos estão escassos. Pensando nisso, a Caixa lançou a campanha Você no Azul. Marcelo, professor de administração de empresas, explica. Essa é a hora de você quitar. Os juros variam de 40, pode chegar até 90% do valor, chegando próximo ao valor que você buscou na época. Então, é uma campanha para ajudar a pessoa que está inadimplente, compensa, o desconto é muito bom e quem tiver a oportunidade de regularizar, essa é a hora. Não pode deixar para depois, pode ser que essa campanha com esse desconto não volte mais. A campanha engloba cerca de 3 milhões de clientes, proporcionando facilidades para a realização de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que variam entre 40% e 90% para liquidação à vista. Lembrando que não envolve crédito imobiliário. O ideal é que a empresa hoje tenha um fluxo de caixa que faz com que ela consiga passar o mês sem precisar buscar recursos fora. O ideal hoje é isso. A empresa tentar entrar no equilíbrio que a gente fala, que ela consiga arcar com as suas despesas e gere um lucro. O que pode ter acontecido? Com essa crise que muitos empresários não esperavam, alguns deles não estavam preparados para isso. Então, quando tomou o dinheiro emprestado para comprar um equipamento, para quitar alguma dívida, alguma coisa, e veio a crise e a pessoa deixou de ter um faturamento, realmente ficou difícil de ela arcar com essa dívida que ela fez junto à Caixa Conselho Federal. Com isso, o CNPJ também fica negativado, e dificilmente ela vai ter acesso a novos créditos quando ela precisar reformular em preços, investir em novos equipamentos para poder crescer, e ela fica sem esse acesso ao crédito devido a essa negatividade que ela está no nome hoje. O ideal é o que é? É a mesma coisa que a pessoa física tentar ir lá, negociar, quitar essa dívida para ela poder ter acesso ao crédito novamente. E Marcelo ainda dá dicas para quem quer quitar essa dívida. A pessoa vai ver o valor da dívida atual, quanto que está, vai se dirigir a uma agência da Caixa Conselho Federal, e lá na agência ela vai ver o valor do desconto que ela tem direito. Vamos dar um exemplo aí. A pessoa está devendo aí 5 mil reais com juros total, desde quando está na de implante. Vai na Caixa, olha, o desconto aqui seu é 50%. Então, ao invés de pagar 5 mil reais, ela vai pagar 2.500 reais, liquidar essa dívida. Às vezes ela não tem o dinheiro, não tem os 2.500 à vista para mim poder pagar. Ela pode buscar uma instituição onde a taxa de juros seja pequena, pagar os 2.500 reais à vista na Caixa Conselho Federal, e pagar esses 2.500 em 10 vezes com juros reduzidos. mesmo assim vai compensar, porque o desconto que ela está tendo na Caixa é maior do que os juros que ela vai pagar parcelado nesse valor. Então, compensa ela fazer o dinheiro. O ideal é que a pessoa faça um esforço e tente pagar a vista sem entrar no próximo financiamento, porque ela vai continuar no financiamento. Se ela tiver condição de pagar a vista, seria o ideal, sem financiar. Ela fica livre, aí aperta um pouquinho, mas fica livre, aí volta o nome azul.